A CIDADE NO BRASIL 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 32 32 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Música 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 Pena me dá coitado, os santos que eu não entrego as viagens, eu já entrei, só não vou entregar agora É 16, é 16 que me dá na galinha É 16, pena me dá pena, pena me dá coitado É 10 reais, é 10 reais, é 12 reais É 12 reais É 12 Pera mais de 16, é 17 É 17 que me dá na galinha que dera a sua próxima Pegou, quem botou 17 é 18 reais É 13 reais Tira mais de 18, é 20 É 20 reais que me dá na franguinha É 21 É 21, pena me dá pena, pena me dá coitado Tira mais de 21, é 23 É 14 reais É 23 que me dá na galinha É 15 real É 23 Ficaram o que aí? Ficaram o que aí? Vai ficar, vai comprar? Vai agora, amigo? 16 reais! 16 reais! Não foi com o Borgonteira, só vocês não esqueci! Porgueira! 17 reais! 17 reais! 17 reais! 17 reais! 17 reais! 17 reais! É 25! É 17 reais! É 17 reais! É 17 reais! É 17 reais! Quem vai ter 25 não vai comer nem o pé! Porque é 30 reais! É 30 reais! 17 reais! É 17 reais! É 17 reais! É 17 reais! É 18 reais! É 18 reais! É 17 reais! 20 reais! 20 reais! 20 reais! 21 reais! 22 reais! Quem botou já está botado! Quem não botou não bota mais! Música Música O queijo com café agora é 13 reais Quanto é o queijo? É 13 reais 15 reais 15 reais 15 reais É 15 reais agora O queijo de São Francisco de Assis mandou oferecer para o cidadão é 15 reais 15 reais Quem vai batizar o queijo? 10 reais É 10 reais que me dão uma tonelada de queijo É 10 reais Se eu preciso de Assis disse que não entregasse o queijo fiado 17 reais Quem gostou isso eu acho que eu gostei do meu queijo Agora é 17 É 17 reais 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 É 17 reais